Música Reclame tá no ar! E no programa de hoje a gente fez uma seleção de comerciais de Natal bem bacana pra você. E tem também as festas de final de ano das agências e o concurso Talento Clique. Só que agora é hora do nosso quadro Canis Lives. A agência Marketing Vivo de Madrid ganhou ouro na categoria Promolions com uma árvore de Natal que envolvia os moradores da cidade. No dia dos Reis Magos, que segundo a tradição espanhola realizam os desejos das crianças, a árvore foi aberta e todos os balões voaram, levando todos os desejos para o céu. Muito legal essa ação, né? Bom, e na categoria Filmes a gente separou um comercial muito lindo de Natal, que foi prata no Festival de Cães. Solta aí! Música Música All my little plans and schemes Gone like some forgotten dream Seems like all I really was doing Was waiting for you Hi Mr. Robinson Hi Janice, how are you doing today? Good, I want to build some What are you going to build? The secret Just like little girls and boys Playing with their little toys Seems like all we really were doing Was waiting for you From this moment on I know Exactly where my life will go Seems like all I really was doing Was waiting for you No need to be afraid Ignition sequence start I wish you all the time to go It's really long Yes, it's really long Yes, it's really long Yes, it's really long It's really long I wish you all I wish you all the time to go I wish you all the time to go I wish you all the time to go Você não chorar Não olhar pra trás Nem se arrepender Nem se arrepender do que faz Quero ver o amor vencer Mas se a dor nascer Você resistir e sorrir Se você pode ser assim Tão enorme assim Eu vou crer Que o Natal existe Que ninguém é triste Que no mundo é sempre amor O Natal Feliz Natal Um amor e paz pra você São os votos do Banco Nacional Pra você E que venha 2009 E que seja um ano feliz Pra todo mundo Feliz 2009 pra todo mundo Olha, nós esperamos que todos os brasileiros Tenham um 2009 Cheio de inovações Cheio de coisas novas De coisas positivas E que o ano novo seja melhor ainda do que esse ano Família que comemora o Natal Com um delicioso Fiesta Sadia É tão alegre que é capaz do Papai Noel Querer passar o ano todo com ela É, Natal com Fiesta Sadia é muito mais animado É pra mim? Alô?